Fala aí galera, tudo bem? Vamos falar sobre o colesterol. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. Vamos lá entender tudo sobre o colesterol. Você já ouviu a expressão Ah, esse colesterol que tem determinado alimento é bom, esse colesterol é ruim. Na verdade, essas expressões não estão se referindo ao colesterol em si, pois não existem dois tipos diferentes de colesterol. A molécula de colesterol é sempre a mesma. Elas estão se referindo às proteínas sanguíneas que são responsáveis pelo transporte desse colesterol. Essas proteínas carregadoras se associam a lipídios, formando lipoproteínas, Que são conhecidas pelas siglas LDL e HDL, derivadas do inglês. Traduzindo para o português, o LDL significa lipoproteínas de baixa densidade, Enquanto o HDL significa lipoproteínas de alta densidade. O colesterol é encontrado apenas em células animais. Células vegetais e bactérias não possuem colesterol. Logo, alimentos de origem vegetal não possuem de jeito nenhum colesterol na sua composição. E vamos lá. Como funciona essa questão das lipoproteínas do colesterol, essa divisão de HDL e LDL? Vamos entender melhor sobre isso. O colesterol é sintetizado principalmente no fígado ou absorvido quando consumimos alimentos de origem animal. Então, é transportado pelo sangue, na forma de LDL. Nos tecidos do corpo, o complexo colesterol-proteína é englobado pelas células E o colesterol é utilizado como matéria-prima para a síntese de membranas celulares. Concentrações muito elevadas de colesterol no sangue diminuem o processo de captação do complexo colesterol-LDL pelas células. Com isso, o complexo colesterol-LDL em excesso no sangue oxida-se e pode se acumular na parede das artérias, formando placas ateroscleróticas. O crescimento dessas placas pode levar ao entupimento de uma artéria e bloquear o fluxo de sangue. Vocês podem ver com essa imagem um acúmulo de placas de colesterol nas paredes das artérias, o que causa obstrução no fluxo sanguíneo. As placas podem se romper e provocar oclusão aguda da artéria por meio de coágulos. Se quiser saber mais, vamos fazer um vídeo separado só para falar sobre a diferença entre a aterosclerose e a arteriosclerose. Quando isso ocorre em artérias do coração ou do cérebro, o resultado é um infarto do miocárdio ou uma isquemia cerebral, respectivamente. Por conta disso, o colesterol associado ao LDL é chamado de colesterol ruim e não deve ser encontrado em excesso no sangue. As lipoproteínas HDL capturam parte do excesso de colesterol do sangue, transportando até o fígado, no qual é eliminado na bile. Portanto, o HDL ajuda a eliminar o colesterol do sangue e, por isso, o complexo colesterol HDL é chamado de colesterol bom. Acredita-se que a ingestão de óleos vegetais insaturados, como os presentes no azeite de oliva, contribua para manter os níveis normais de colesterol no sangue e para aumentar a produção de HDL. O azeite também aumenta a taxa de secreção da bile pelo fígado, estimulando a digestão e a absorção das gorduras e das vitaminas lipossolúveis. Bom, então, finalmente podemos dizer que agora você sabe o real motivo da expressão colesterol bom e colesterol ruim. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo ou enviar para o meu Instagram, que é o arroba de Lito Mais. Beijão, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho